Hoje você já disse para sua mãe, eu te amo? Quem tem a sua mãe viva, valorize. Depois que a tampa do caixão for fechada, a única coisa que você terá são lembranças. Às vezes poucas, enquanto ela estava aqui, você não abraçou, não beijou, não sorriu, e muito menos disse, eu te amo. O maior presente de uma mãe é o amor dos filhos. Pense nisso hoje, para que não se arrependa amanhã, porque o tempo, ele nunca mais voltará.